Olha, eu estudei comunicação e depois queria escrever para cinema, queria ser argumentista de cinema e toda a gente dizia que era muito difícil, quase impossível cá em Portugal e eu precisei de perceber isso por mim próprio e andei ali uns anos a tentar e a bater um bocado com a cabeça nas paredes até que percebi que... Aliás, agora olhando para trás é fácil dizer que percebi isso, na altura eu não estava bem a perceber o que é que estava a fazer mas comecei a estudar muito marketing e marketing digital para tentar que os projetos em que eu estava envolvido curtas, umas séries de comédia, chegassem a mais pessoas e comecei a estudar marketing digital sozinho a ler muito Seth Godin, descobri o Gary Vaynerchuk há muitos anos e comecei a aprender mais, comecei a ler muitos livros a ver muitos tutoriais e comecei a entrar muito por esse mundo ou seja, agora olhando para trás percebo que toda a aprendizagem autodidata que a internet me proporcionou foi completamente revolucionária na minha vida porque levou-me para um caminho onde eu não estava e nunca pensei na minha vida estar depois surgiu uma oportunidade de emprego em que eles precisavam de uma pessoa que fosse capaz de fazer comunicação mas mais virada por um lado de criar histórias, que é uma expressão que eu não gosto muito, mas era preciso criar peças de comunicação digital era uma marca jovem e então eu tinha esse lado de argumentista que eles precisavam e também tinha noções do lado digital que eu depois vim a perceber e a aprender muito mais com outras pessoas na empresa e pronto, então fui crescendo e também ganhando muito mais gosto e adoro este lado digital e do marketing digital e até a próxima! Tchau!